Informativo Galotube Hoje temos uma boa notícia pra você! Estão sendo feitas as obras de recapeamento no asfalto da Marginal da Via Dutra, que dá acesso ao parque tecnológico e a nossa região. A Marginal hoje é o principal acesso ao distrito de Eugênio de Melo. E realmente já estava precisando de uma funelaria completa. E agora isso já está acontecendo! Portanto, você motorista, ao chegar nas proximidades da Marginal, reduz a velocidade, pois há máquinas e homens trabalhando no local. Que bom! Menos buracos, menos pneus furados... E claro, mais din-din no seu bolso! Afinal de contas, você não vai precisar gastar com amortecedor, borracheiro, bandeja... Informativo Galotube Nós estamos de olho!